Porque eu começo, abro essa edição trazendo o destaque do esporte, saiu agora o resultado do Bola de Ouro e a sétima conquista de Messi. Messi conquista pela sétima vez a Bola de Ouro, que é destinada pela revista France Football, anunciou então o vencedor. Ele superou o Lewandowski, que ficou em segundo lugar. Tem até uma foto aqui que foi divulgada do Messi com os troféus. Ele que pela sétima vez conquista então a Bola de Ouro, o Messi então vencedor desse prêmio, escolhido o melhor jogador do ano. Ano passado não houve a premiação por conta da pandemia, esse ano com o número de casos um pouco menor, apesar de na Europa haver um pico. Foi possível a realização do evento e Messi ganhou a Bola de Ouro pela sétima vez. Tem resultado também aqui do feminino e quem venceu foi a jogadora do Barcelona, Alexia Putelhas. A grande vencedora da Bola de Ouro feminina, portanto, Messi vencendo no masculino e Alexia no feminino. Parabéns aos dois.